O Projeto Alumínio trouxe para a Fesco esse ano o Projeto Alumínio Experience. Trata-se de uma nova maneira de se expor um produto. O nosso ACM hoje é o produto mais verde do mercado. Tem alumínio reciclado, polietileno reciclado, está em sintonia com a tendência mundial. Esse espaço proporciona ao cliente vivenciar um pouco dessa tendência. Nosso vídeo é um vídeo-conceito que mostra que a nossa empresa é feita de pessoas e não de máquinas. Essa é o Projeto Alumínio na Fesco. Nos atende muito bem. Somos muito satisfeitos com essa parceria Bidrarte e Projeto Alumínio. Sempre trabalhei com a Projeto Alumínio. Super indico para os meus clientes. Realmente é um grande parceiro nos negócios. Parabenizar a Projeto Alumínio pelo belo estande, pelo belo trabalho que tem desenvolvido nos últimos dez anos, em parceria com o Grupo Paris. É uma empresa que agrega muito valor ao nosso produto final, com toda a tradição e profissionalismo que nos atende. Há mais de três anos em parceria com a Projeto Alumínio. O UAU vem dando uma parceria importante para a gente. E a gente já tem uma parceria forte com a Projeto Alumínio, que já vem há dez anos. Uma parceria de sucesso que tem a crescer a cada dia que passa. A empresa está no mercado há dois anos e meio. Uma sólida parceria com a Projeto Alumínio. É um dos principais fornecedores da nossa empresa. Essa parceria já faz três anos. Essa empresa veio agregar valor com essa parceria, que é muito importante para o nosso mercado local aqui em Fortaleza e Ceará.